E eu tô aqui na PoliPet, o cantinho ideal pra cuidar muito bem dos seus bichinhos. E a coleção Outono Inverno 2013 de roupinhas tá assim maravilhosa. Ó, vários modelos, cores e tamanhos. E tem uma coleção exclusiva da PoliPet, que é a Pet Go Up. E eles também realizam encontros de doação. Então confere lá as datas no site ou no Facebook. Claro que tem promoção pra você. Então vou começar com esses brinquedos, gente, que é novidade. Brinquedo bola multicolor com guiso a partir de R$ 5,25. Brinquedo de sisal com pena R$ 6,65. Brinquedo de sisal com furo R$ 17,15. Brinquedo Cat Fun Tube R$ 17,50. Brinquedo bola multicolor tamanho G R$ 11,60. Caixa pra transporte de roedores Abitrail R$ 38,75. Tem ração Avitrim pra calopsita e agapornis 500 gramas R$ 9,15. Areia Puts 4 quilos R$ 3,80. Vaso Cerâmica R$ 17,70. E ainda tem uma ampla linha de rações, acessórios, farmácia veterinária completa, centro de estética, clínica veterinária. E são três lojas em Mogi, uma em Taubaté e uma em São José dos Campos. Hoje eu tô aqui na Narciso Iague Guimarães, número 1670. E socorro, telefone daqui 4799-0889. Viu só, Polipet? É o cantinho ideal pra cuidar muito bem dos seus bichinhos.